O Balé do Adriano Lab Faz uma apresentação Broadway ou musical Então não perca, assista a matéria Jonathan Marques e vebuzios.com Canal 10 O Balé do Adriano Lab O Balé do Adriano Lab O Balé do Adriano Lab Minha força sobre você vai mais forte, e quando você me torna para trás, 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 e quando você me torna para Amém. 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 Não existem palavras para descrever suas emoções. Oh, não, senhores, por favor, senhores, por favor. Ao contrário, existe uma palavra muito boa. Não é mesmo, Bert? Diz pra eles, Mary. Estou bem. É... Supercalifragilistica, espial e doce. Sei que o som dessa palavra não é nada doce. A criança que falar vai parecer precoce. Supercalifragilistica, espial e doce. Com medo de falar quando eu já era um rapaz. Meu pai dozeu, meu marido e bichimol demais. Mas aprendi uma palavra que não tinha fim. Não era fácil de falar, mas eu falei assim. Oh! Supercalifragilistica, espial e doce. Tudo quando é uma palavra não é nada doce. A criança que falar vai parecer precoce. Supercalifragilistica, espial e doce. Palavra, essa palavra é largo em toda ocasião. E ouvi o povo então dizer que é nobre educação. Ouvi o presidente que passasse o dia comigo, ouvi dessa palavra, era logo o meu amigo. Supercalifragilite, que espião e doce, sei que o som dessa palavra não é nada doce. A criança que falava e parecia ser doce, supercalifragilite, que espião e doce. Sacri-lis-tra-ta-ta, sacri-lis-tra-ta-ta-ta. Onde se dizer que desce pra frente, doce sale, elistique, prática e repos, mas aí é longe demais, não é? E o gato como é sua língua, não há o que temer. Só lembre-se da palavra e terá muito o que dizer, mas se você morar, usar sua vida vai mudar. É um exemplo? O que é? Um dia eu disse isso pra minha garota e agora ela é minha esposa. Ela é um amorzinho, não é? É... Supercalifragilite, que espião e doce. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Lá, chamar o calçomão, sim, indica a multição, e de novo, amigo Só é pena de alguém, vem o alto para trás E assim, eu chamo a mim, faz, faz, eu sou capaz Só se brilhar no verão, lá, é maluco a bundar Se não tiver condição, e de novo, eu tenho dor Do, re, mi, fa, sol Mas é isso que você chama de música? Do, re, mi, fa, sol E etc Não, do, re, mi, fa, sol, e etc São as ferramentas que nós usamos para construir uma canção Com essas notas da cabeça, nós podemos cantar milhões de melodias Misturando tudo Assim Agora vocês Agora a gente junta tudo Só com a marina, é Só com a sinora Mas não quer dizer nada Então a gente coloca palavras Uma sílaba para cada nota Quenas notas da cabeça, sim Cantando tudo Que eu ouvi Quenas notas da cabeça, sim Cantando tudo Que eu ouvi Precisamos de um minuto da sua atenção Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério Mas esse assunto não pode esperar O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas Porque ele causa dependência muito mais rápido Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto Nunca experimente o crack Ele causa dependência e mata Ela? Você está feliz comigo? Sim Por quê? Se eu pudesse ver meu pai outra vez Só por um momento Sinto tanta falta nele Alguém? Esse espelho pode nos dar tudo Tudo aquilo que quiser ver Eu quero ver meu pai agora Por favor Caio Fala não Está doente E pode morrer Ele está só Então Você tem que ver O que disse? Eu liberto Já não é mais uma pessoa livre Quer dizer Que estou livre? Sim Oh, obrigada Escreve papai Eu estou a caminho Levo com você E sempre pegar o meio de olhar para trás E lembrar que Obrigada por entender O quanto ele precisa de mim O que ele precisa de mim Ou ele precisa de mim isolamente Ele está sozinho E lembrar-se E lembrar E lembrar que Amém. 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 É uma tradição de várias gerações. Pois quando eu for rei, vou acabar logo com isso. Não se estiver perto. Então está despedido. Pode tentar, mas só o rei pode fazer isso. Ora, ele é o futuro rei. É, e você tem que fazer aqui um modo. Ainda não, senhor. E com uma atitude dessas, recém que você acaba se tornando um rei, muito patético. Não do modo que eu vejo. Quando eu for rei, ninguém vai vir. Nem serei nenhum duelo. Eu nunca vi um rei nenhum sem chupa e sem pi. A chuva que eu vou ter, vai ver. Será de arrasar. E todo mundo vai tremer. Quando me ouvir urrar. Mas por enquanto, eu digo que ninguém vai ser. O que eu quero mais dizer. Ainda não, 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 não. Não, 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 não Vai fracassar, eu vou embora daqui na África, eu vou me aposentar Cuidado dessa criança, eu não me dei E o que eu quero mais acontecer? Cuidado dessa criança, eu não me dei E o que eu quero mais acontecer? Cuidado dessa criança, eu não me dei E o que eu quero mais acontecer? Cuidado dessa criança, eu não me dei E o que eu quero mais acontecer? Cuidado dessa criança, eu não me dei E o que eu quero mais acontecer? E o que eu quero mais acontecer? Cuidado dessa criança, eu não me dei Eu não me dei nenhuma coragem, eu sempre tenho medo Olha só Eu não me dei nenhuma coragem, eu não me dei E o que eu quero mais acontecer? Aplausos 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 Amém. 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 Mas a festa é para todas as moças do rei. Cinderela, você não saberia se comportar em um palácio. Por isso, não vai poder ser de casa. Tchauzinho! Cinderela não esperava que suas irmãs fossem tão crueles. Estava tão triste que adormeceu sobre a mesa da cozinha. Todas as moças do rei, por ordem de sua majestade, deverão experimentar o sapatinho de cristal A moça, com os pés servindo o sapato, casará com o príncipe Você ouviu isso? Será que espera em mim? Não, em mim Ó, eles estão aqui Entre, por favor, experimente os meus pés Ah, eu sabia, agora eu Que droga, vai embora senhor, isso mesmo Desculpe, mas a ordem é experimentar o sapatinho em todas as moças, e está faltando aquela ali Cinderela, ela nem foi eu, pai Eu? O sapatinho O que? Meu Deus Então, Cinderela e o príncipe se casaram, numa das mais alegres cerimônias do reino viveram felizes para sempre. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Sentimental Go ahead and try to give my chick a pat What we're daring And uncaring When you pinch me, try to pinch me with this pat Be a singer Be a singer Be a lover Be a lover Pick the flower now Before the church is found Me tell ya Me tell ya Leave today As soon as it may become your last Like a song Be a lover I could be I could be I could be I could be Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Cinco, seis, Squish, Cicero, Lipschitz. E agora, as seis alegres assassinas do presídio de Cooks, para sua redenção, fazem o dano da anulia. Lipschitz. POP, seis, Squish, Cicero, 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 Lipschitz. POP, seis, Squish, Cicero. POP, seis, Squish, Cicero, Lipschitz. POP, seis, Squish, Cicero, Lipschitz. POP, seis, Squish, Cicero, Lipschitz. POP, dois, POP, A, não. E tinha seis esposas, um desses moros, sabe? Naquela noite quando ele chegou do serviço Preparei a bebida dele Como de costuma Mas alguns homens não se dão bem Com o ar cênico Eu estava na cozinha Fazendo frango no jantar Cuidando dos meus afazeres Quando meu marido entra gritando Cheio de ciúmes Estava traindo o bom leiteiro Ele estava maluco Não parava de gritar Estava traindo o bom leiteiro Aí vem em direção a minha faca Ele correu pra minha faca Dez fizes Se você não tem mais Se você não tem mais Dez fizes Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Eu vou te dizer Mas não se fez? Ah, ah! Não sou o padre! Minha mãe, Verônica e eu fazíamos um ato duplo e meu marido Charlie viajava com a gente. No último ato de nosso número fazíamos acromesias seguidas. Uma, duas, treze, quatro, cinco, salvas, viradas, voos mortais, blackflips, flipflops. Na noite anterior ao show, estava de novo a Cícero nos divertindo, rindo e bebendo. Ficou um singelo e então fui buscar. Quando voltei e abri a porta, vi Charlie fazer uma acrobacia com a Verônica. A de número dezessete. Águia de asas abertas. Nossa, eu fiquei em choque. Dei um brinco total, total mesmo, não me lembro de nada. Não lembrava de nada. Até mais tarde, ó. Agora o sangue das mãos, aí eu percebi que estão mortos. A de número dezessete. É um brinco total, total mesmo, não me lembro de nada. Amado a Álvaro, eu te disse mais do que eu posso falar. Ele era um artista, sensível, um pintor. Estava sempre tentando achar a si mesmo. Saia toda noite atrás de si mesmo e no caminho ele achava Ruth, Bax, Rosemary e Ivi. Dizemos que terminamos por diferenças artísticas. Ele se via vivo e eu o via morto. Amado a Álvaro. Amado a Álvaro. Amado a Álvaro. Amado a Álvaro. Aplausos Aplausos televisão Aplausos Aplausos Vamos, vamos, vamos Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Oh Viva! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O musical, a gente trabalhou sobre os musicais da Broadway, Cinderela, Bela é a Fera, e da parte do Jazz, é o Chicago, Moulin Rouge. E é uma história muito bonita, porque todos os musicais têm que ser sempre lembrados, os bons musicais. E aí, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?